Música Olha, as pessoas envolvidas com esse empreendimento residencial Joy estão vibrando, porque é um produto excelente. Roldão, diretor da Biara, fantástico produto. É, a gente vive um momento hoje, JB, aqui no litoral, que a gente tem lançado muitos empreendimentos para o público-alvo investidor. A gente tem lançado metragens de 45, 50 metros, alguns cases de sucesso. Então esse produto, eu junto com o Carlos Abdala, que também é uma pessoa extremamente de confiança da cidade, nós fizemos um empreendimento aqui que eu posso dizer um empreendimento artesanal. Um empreendimento com acabamento final diferenciado, onde o Marcos e o Alexandre da esfera engenharia se preocupou junto com a gente, com as imobiliárias, de fazer um produto que nessa localização e nessa macro região não tem. A gente está com preço de metro quadrado, tanto para o investidor, como produto de usuário final. Então é um sonho do investidor, ele ter um produto investidor para o usuário. Então esse é o diferencial desse produto. Além dos diferenciais que vocês já ouviram falar aqui nas outras entrevistas, o depósito, cada apartamento tem o seu depósito para guardar cadeira de praia, enfim, coisas que você não usa no dia a dia. A planta é muito bem resolvida e a equipe, tanto da SOMEI quanto da Abiara, estarão aqui, as equipes estarão aqui para mostrar detalhes do projeto, conversar sem compromisso, mas com certeza vocês acabarão fazendo o negócio aqui. Parabéns, Routan. Muito obrigado. Olha, o Mário Góes é diretor comercial da Abiara, que cuida, ou seja, desse segmento aqui na Baixada Santista, um mercado muito bem aquecido, não só para o cliente final que vai usufruir do empreendimento, vai morar, mas o investidor também, né? Que é um excelente mercado para se investir. Exatamente. Aqui em Santos, nós temos observado cada vez mais o mercado estar em franca ascensão, né? Então nós estamos tendo aqui muitos empreendimentos sendo lançados aqui. Nós temos a Petrobras, a expansão do Porto de Santos e eu vejo aqui uma nova Macaé em Santos, né? Vai surpreender o Santista, o boom imobiliário que nós vamos ter aqui nos próximos anos. Ele já acontece, nós tivemos vários lançamentos e agora a gente está lançando aqui um empreendimento excelente para investimento, pela medida dele, pela metragem, esses empreendimentos de 70 metros, né? São empreendimentos que atendem o investidor que quer fazer uma revenda mais na frente, como também atende aquele investidor que quer apostar numa futura locação. Aqui em Santos, o mercado de locação para apartamentos pequenos, ele é carente, né? Então, são produtos aqui que nós temos, estamos começando a lançar em Santos e que vão fazer toda a diferença em pouco tempo. O Rogério Praz e o Bruno Grum são da SOMEI que estarão aqui também dando assessoria aí para as pessoas que visitarem o empreendimento, na Residencial Joy, que está numa localização que não existe igual, né? Não existe. A gente estava comentando, eu e o Rogério, vimos uma entrevista essa semana de um empresário da Constituição Civil e ele falando que para ele o que importa, na verdade, é comprar terreno bem localizado, compacto e vender acima do preço do mercado, né? E a gente perguntando, na verdade, qual que é o segredo, ele falou que ele não vende apartamento, que ele vende qualidade de vida e tempo para as pessoas, né? É em São Paulo, só que guardado as devidas proporções, Santos está passando pelo mesmo momento, né? Crescendo bastante e as pessoas querem cada vez morar mais perto do trabalho, do serviço, da praia. E aqui a gente está numa excelente localização do lazer, com certeza. Eu estou reforçando aqui a rua, muito tradicional, conhecida, arborizada, o orquidário, fantástico aqui. Foi reinaugurado recentemente, o emissário submarino também, além de toda a ola da praia que dispensa apresentações, né? São argumentos, assim, muito fortes para vocês da SOMEI para passar para o cliente. Além de uma planta muito bem resolvida, muito simpática, a localização. Com certeza, João. Hoje nós temos aí, 99% dos clientes, eles procuram lazer, ou para moradia, ou para investimento. Para lazer, não tem nem o que falar. A rua Barão de Penedo é excelente, uma rua super arborizada. Para investimento, nós estamos na quadra da praia, a meia quadra da praia. Nós, mesmo estando muito próximo da praia, nós temos agora, futuramente, o VLT. Então, sem dúvida, é um excelente investimento. E para moradia, ter o lazer que vai ter no Joy, ter uma piscina natural que é a praia, e ainda ter no seu quintal o orquidário. Então, dispensa a palavra. Sem dúvida, a localização fala por si só. Exatamente. E para as pessoas que gostam de conhecer, elas vêm sem compromisso e acabam fazendo negócios também. Venham conhecer o modelo decorado, está fantástico, de muito bom gosto, muito bem resolvido, né? E inspirador. Muito legal. Residencial Joy. Música 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 Música